Bem pessoal, dengue, ela está próxima ao fim dessa surto que a gente viveu de dengue. Apesar de ainda ter muitos casos, mas o Rio de Janeiro decretou, a cidade de Rio de Janeiro, o fim da epidemia de dengue. Eu vou explicar pra vocês porque isso fica tão confuso, a gente tá falando de dengue, dengue, recorde de mortes e tal, e de repente começa a mudar o assunto, aí vai falar de gripe. Toda vez que a gente lida com algumas doenças infecciosas, em especial doenças infecciosas virais, que a gente já conhece há muito tempo, ela costuma ter um comportamento sazional. O que é o comportamento sazional? Ela é influenciada pelo clima, ela é influenciada pelo comportamento do próprio vírus, quem é o agente. E no caso da dengue, a gente já conhece, já convive há décadas. E a gente sabe que o vírus da dengue e os sursos de dengue, eles acontecem dessa maneira. Claro que isso assustou mais porque foram números que a gente nunca tinha visto antes, né? Mas mesmo assim, o comportamento tem a ver com a quantidade de chuva, e as mudanças climáticas fez chover mais nesse período, né? Com as condições sanitárias, por isso que o Brasil é o destaque global quanto a isso, né? As pessoas aglomeradas nas cidades, né? Falta de saneamento, tudo isso. O Brasil é líder mundial quando a gente fala de dengue, né? Mas depois de um tempo, passando esses fenômenos climáticos, né? Que é o que começa a acontecer agora no Brasil, as chuvas, elas diminuem, e a gente começa a ver uma redução de dengue. Por isso que dengue a gente fala de tempo em tempo, depois para de falar ou fala muito pouco. Justamente porque sumiu a dengue, mas os casos reduziram. E aí, com a confusão, é porque vocês estão me perguntando isso, e porque eu tô falando que no Brasil inteiro a gente vai ouvir falar menos, e provavelmente a gente vai vencer essa epidemia da dengue, apesar do caos que a gente viveu agora, né? A cidade do Rio de Janeiro decreta o fim de epidemia. O estado do Rio de Janeiro diz que continua a epidemia, né? E no Brasil a gente ainda continua casos altos de dengue, né? Ninguém tá certo nem tá errado. Você tem que entender o seguinte, como o município, a cidade, ela consegue ter os dados dela mais precisos, ela começou a ver a queda de casos de dengue, fazendo sentido e fazendo lógica com redução de chuva, redução de número de casos, redução de internação, e um aumento de algumas infecções respiratórias que acontecem agora quando se aproxima do meio do ano, que são as gripes. E aí ela fez como estratégia, retira a atenção da dengue, que já tá vindo em queda, e coloca a atenção na gripe, usando toda a estrutura que foi criada pra dengue de atendimento e tal, para começar a vacinação, começa a campanha de vacinação da gripe, e faz sentido. Júlio, mas por que o estado não fez isso? Porque o estado ele é mais diverso e deve ter cidades em perfis e momentos epistemológicos diferentes, até porque quantidade de chuva, esses fatores, estados como o Brasil, o país como o Brasil, eles têm características às vezes diferentes. Então pode ter uma região do país que dengue ainda tá crescendo, então é difícil você tomar uma diretriz, e o município ele consegue ver melhor, tá bom? Júlio, vai cair dengue? Provavelmente, sempre foi assim, todo ano acontece isso, tem um boom ali naquele período de chuva, depois a gente reduz um pouco. Assustou mais pelos momentos e mudanças climáticas, uma série de fatores, características do Brasil, né? Questão de saneamento, nos piores países do mundo, da questão de saneamento, então o Brasil é líder global de dengue, né? Mudança climática fez chover mais, a gente viu o caos nessa parte da dengue. Teve a notícia boa que a gente não via nos últimos anos, foi a questão da vacinação, mas na minha opinião teve impacto quase nenhum, foram pouquíssimas pessoas que puderam tomar a vacina da dengue. Espero que na próxima surto a gente esteja já mais preparado as pessoas vacinadas, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.